Saiu nesse momento! Lucas Silva na mira do fogão! Veja mais! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que rolam com o Glorioso em primeira mão todos os dias. O técnico do Botafogo Luiz Castro concedeu entrevista reveladora ao participar de encontro de técnicos em Portugal, na última segunda-feira, durante sua folga. Ele comentou abertamente sobre a pressão que tem passado no clube e citou a possibilidade de percorrer novos caminhos. Se preparando para o show do Coldplay, o Newton Santos recebeu um material preto para proteger a pista de atletismo. O estádio ficou ainda mais com o Karol Vinegra e agradou a torcida. É possível manter essa cor? Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! No mercado da bola, Lucas Silva, de 30 anos de idade, do Grêmio, pode estar deixando o clube gaúcho rumo a outro grande time do Brasileirão. Com Renato Gaúcho, Lucas Silva não é um titular absoluto, e isso pode ter influência em uma possível saída do Sul. O interessado, no futebol, do volante, é o Botafogo que, no mercado, corre contra o tempo para fechar com novos nomes. A informação é de Felipe Alves, setorista do clube, que informa que o Botafogo já realizou a primeira consulta, junto ao jogador, para entender melhor a situação e, quem sabe, fechar contrato. Ainda de acordo com a fonte, o Botafogo estuda oficializar uma proposta de empréstimo ao Grêmio por Lucas Silva em breve. No mercado, segundo outras fontes, o nome de Lucas Silva é monitorado pelo Botafogo há um bom tempo. Lucas Silva tem 30 anos de idade, e já foi considerado um grande promessa do futebol brasileiro, chegando a vestir as cores do Real Madrid. Desde então, o volante nunca mais conseguiu render o esperado, somando passagens por grandes clubes do Brasil. Com o Grêmio, Lucas tem contrato até o final deste ano. E aí, torcedor? O que acha da vinda de Lucas Silva ao fogão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.